Olá, aluno! Vamos começar a nossa aula de desenho geométrico. Nós vamos estar falando de tangente. O que é uma tangente? Qual o significado da tangente? Tangente é um ponto que toca uma circunferência em um único ponto. Você pode ter uma tangente externa, uma tangente interna. Nós podemos ter uma relação de secante dentro dessa relação de circunferência. Mas vamos começar primeiro pela tangente. Quem é essa tangente que todo mundo fala, que tanto se fala? Então, dado a reta T e o ponto T, que pertence a essa reta, construa uma circunferência de raio 3,5 cm que seja tangente à reta. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, vou marcar o meu ponto T, ele vai ser... Ele vai pertencer aqui, vou criar uma reta perpendicular aqui. Tá? Vou usar uma reta perpendicular. Aqui também. Vamos lá. Começar com essa reta perpendicular aqui. Bom, ele quer 3,5 cm. A minha circunferência tem que ter 3,5 cm. Vou marcar aqui com a minha régua. 3,5 cm. 3,5 cm na minha régua. Estou marcando aqui 3,5 cm com o meu compasso aqui. 3,5 cm. Tem que tangenciar esse ponto aqui. Eita. Pessoal, foi o acaso, tá? Esse ponto aqui foi por acaso que eu achei ele, tá? Não foi... Nunca acertei de primeira assim. Olha aqui. A tangente ao ponto. Tá? Toca só nesse ponto. Esse ponto é comum. A reta e a circunferência. Mas se é uma tangente, pode ser do lado de cima. Pode ser do lado de baixo também. Nossa, eu fiquei agora emocionado aqui com... Então tá? Consegui aqui. Então o que eu vou querer também de vocês? Eu vou querer o enunciado gráfico. E o roteiro. Tá? Página 133. Vamos lá. Colocando essa página aqui pra baixo. Voltando aqui. Página 133. Dada uma circunferência AT. Tá aqui. Construa uma circunferência de raio 2 cm que seja tangente interna. Ah, não. Desculpa, pessoal. Isso aqui é página 134. 133. Tá aqui. Vamos por partes. Dada a circunferência AT. Construa uma circunferência de raio 4 cm que seja tangente externamente à circunferência. Que seja tangente externa. Então, tangente externa. Então, aqui eu vou utilizar esse... Vou definir aqui uma reta qualquer. Tá aqui. Eu preciso de 2 cm que seja 4 cm de raio. Então, 4 cm. Vou marcar com a minha régua aqui. Com meu compasso. 4 cm. 4 cm. 4 cm. Opa! Tá aí Minha circunferência A origem dela tá aqui Toca no ponto T O único ponto comum Aqui das duas circunferências O ponto tangente é uma tangente Externa a minha Circunferência a T Tá bom Então mesma coisa que eu vou Querer aqui de vocês Enunciado gráfico E roteiro Vamos agora Pra página 134 Bom Eu vou fazer aqui Uma linha aqui pra me ajudar Dois pontos Eu termino uma reta Terminar dois pontos Vou determinar esses dois pontos Aqui Dada a circunferência a T Construa Uma circunferência de raio Dois centímetros Que seja tangente interna A circunferência Tangente interna Dois centímetros e meio Desculpa Dois centímetros e meio Então Muito simples Vou marcar com a minha régua aqui Dois centímetros e meio Tá pessoal Marco aqui Dois centímetros e meio Desse ponto comum aqui Eu acho Um outro ponto Que vai ser meu ponto de origem Vou marcar aqui Meu ponto O De origem Da minha tangente Interna Depois Faço isso aqui E está pronto aí A minha circunferência A minha tangente interna É claro que Também eu vou querer O EG Enunciado o gráfico Roteiro Das nossas construções Para hoje Nós vamos fazer Essas duas construções Essas três Escorro pessoal Essas três construções Bom trabalho aí E nos vemos aí Num outro momento